Música Olá amigos, sejam todos muito bem vindos, esse é o canal Tiro de Meta, muito prazer, aqui quem fala com vocês é o repórter Emerson Borges da Rádio Natureza 87 Eu quero trazer informações hoje pra vocês do São Paulo Futebol Clube, informações que muita gente, eu tenho certeza, muito são paulino vai gostar das informações de hoje Mas antes de eu passar as informações, eu já quero pedir pra vocês, isso aqui é de praxe, quer ganhar uma camisa oficial do São Paulo Futebol Clube? Na verdade, neste frio, nós estamos sorteando uma jaqueta oficial, essa daí que eu vou deixar na tela pra você ver Olha que jaqueta linda que nós vamos sortear aqui pra vocês Viu que bacana? Quer concorrer a essa jaqueta? Então é muito simples, basta você se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação E você já estará concorrendo a essa blusa oficial do São Paulo Futebol Clube Camisa oficial número 1, nós já sorteamos 6 camisas oficiais do São Paulo aqui no canal Quem sabe você não seja o próximo ganhador dessa camisa, dessa blusa oficial do Tricolor Paulista Bacana? Então 2 segundos pra você se inscrever no canal Aê, bacana! Obrigado! Bom, vamos pras manchetes de hoje do canal Tiro de Meta Tem informações relevantes pra vocês sobre o treino de hoje Informações do projeto do São Paulo O que o São Paulo está projetando pro torcedor São Paulino e muito mais Bom, em primeira mão eu já quero trazer pra vocês uma informação que circulou no CT da Barra Funda E eu quero trazer aqui pra vocês É de que o São Paulo vai fazer do possível e impossível para ser campeão da Copa do Brasil Isso é uma ideia da comissão técnica do São Paulo e também uma ideia do presidente Júlio Casares O São Paulo sendo campeão da Copa do Brasil, além de conquistar um título que o São Paulo ainda não tem Garante também uma vaga na próxima Libertadores da América Então sem dúvida nenhuma é importantíssimo o São Paulo também conquistar a Copa do Brasil Entendendo o São Paulo de que o Tricolor Paulista, realmente os torcedores, eles querem a Copa do Brasil Vendo a dificuldade do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato muito longo Em que o São Paulo vai ter que engrenar, o São Paulo então decidiu, juntamente com a diretoria E também toda a comissão técnica do São Paulo priorizar a Copa do Brasil e a Taça Libertadores da América Não é que vai abrir mão do Campeonato Brasileiro, não O São Paulo vai jogar com as peças que tem, com os desfalques que infelizmente tem E por muitas vezes um time misto, né, pra poder dar seguimento no Campeonato Brasileiro Mas vai priorizar esses dois títulos importantíssimos que é A Copa do Brasil e também a Taça Libertadores da América O que o São Paulo quer dizer com isso? Quer dizer que o que tiver de melhor vai colocar em campo pra disputar a Copa do Brasil e a Libertadores da América É verdade que muitos jogadores do São Paulo, infelizmente, estão lesionados E aí o São Paulo não pode contar com muitos jogadores, né Então, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, aí o São Paulo não vai poder contar com Arboleda, que tá servindo a seleção Miranda com estiramento, que vai demorar pelo menos aí uns 21 dias, um mês, pra recuperar o estiramento Daniel Alves, que nem treinando em campo ainda está É um grande problema Benítez, que já está treinando em campo sozinho Sobre a supervisão dos fisioterapeutas, ele não foi pro rachão hoje, ok? Luan também, que também está machucado Enfim, então o São Paulo vai ter que se virar com o que tem Pra poder ir levando o Campeonato Brasileiro E falando do Campeonato Brasileiro, eu já vou de cara trazer pra vocês as informações Do jogo de São Paulo e Chapecoense Quero trazer pra vocês aqui a provável escalação do São Paulo Contra a Chapecoense no Morumbi, nessa quarta-feira, às 7 horas da noite, ok? Quarta-feira, horário de Brasília, às 7 horas da noite Na rodada pelo Campeonato Brasileiro Vamos lá, vou trazer aqui a provável escalação pra enfrentar aí a Chape O São Paulo vem nessa quarta com Tiago Volpe, Igor Vinícius, Bruno Alves, Léo e Reinaldo Rodrigo Nestor, Lisieiro, Gabriel Sara, Emiliano Rigoni, Luciano e Pablo Vou repetir Tiago Volpe, Igor Vinícius e Bruno Alves Léo e Reinaldo Rodrigo Nestor, Lisieiro Gabriel Sara e Emiliano Rigoni No ataque, Luciano e Pablo Esse é o time que vai enfrentar a Chapecoense O William também está encostado no departamento médico É outro também que não pode ser utilizado para o jogo, ok? Vamos embora Agora vamos trazer uma informação pra vocês importante também Sobre os clubes brasileiros Os clubes brasileiros, os principais presidentes da Série A Se reuniram com a CBF E nesse caso, eles cogitam organizar o Campeonato Brasileiro do ano que vem Já pro próximo ano, ok? Então a gente vai trazer pra vocês aí o que o Júlio Casares falou Pra vocês acompanhar, pra vocês entenderem um pouquinho mais aí sobre esse assunto Estamos discutindo principalmente o início de uma organização importante entre os clubes Nós precisamos repensar o futebol E com a nossa união, propor um projeto com serenidade, com equilíbrio Mas com muita união, mas pensando no futebol No produto do futebol Disse o presidente Júlio Casares Bom, vamos pra próxima informação É, parece que o Bruno Rodrigues Ele tá pedindo uma nova oportunidade, uma nova chance Em uma página, eu acredito que seja do Instagram É, a página inclusive do SPFC Underline Cachoeirinha Estavam levantando aí uma hashtag Dê uma chance ao Bruno Rodrigues, né? E eles fizeram essa página e tal E começaram a divulgar Enfim No finalzinho lá Quem respondeu a página? Bruno Rodrigues Bruno Rodrigues foi lá E respondeu assim Com aquela mãozinha Uma chance Pelo amor de Deus Eu vou colocar na tela aí pra vocês aí O Bruno Rodrigues Você acha que o Bruno Rodrigues merece uma chance No Tricolor Paulista? Sim ou não? Se merece Eu quero que você fala pra mim Se ele realmente merece com tudo que tá acontecendo Diante do Tricolor Paulista A outra informação que eu quero trazer pra vocês é do Hernanes Hernanes recebeu uma oferta Uma proposta do time Lugano E recusou a proposta Não achou uma proposta viável pra jogar no time Lugano Já tá circulando aí em todas as redes sociais Essa questão dessa proposta aí Mas eu queria saber de você Eu queria ouvir de você Você acha que o Hernanes deveria aceitar essa proposta? Sim ou não? A proposta na verdade não é tão vantajosa assim Eu não trouxe os números aqui Mas não é uma proposta vantajosa também financeiramente Porque ele ganha um São Paulo que ganha 1 milhão e 100 Praticamente sem jogar E tranquilo lá, né? No Tricolor Paulista Mas e você? Você acha que ele deveria ir embora? Deveria aproveitar a oportunidade e deixar o São Paulo? Quero ouvir a sua opinião O que você acha disso? Quero saber se você acha que o Hernanes Deveria aceitar essa proposta Até pra poder deixar o Tricolor Paulista Bom, e a diretoria do Tricolor Paulista O Zapan também já está conversando com os representantes do zagueiro Léo do São Paulo Que já está pra vencer o seu contrato Vence em dezembro, né? E o São Paulo já procurou o staff do Atlético Já está conversando pra renovação do zagueiro do Tricolor Paulista Entendendo que o São Paulo tem hoje o único zagueiro canhoto Titular absoluto do clube O Léo, sem dúvida nenhuma Tanto o Léo quanto o São Paulo Querem chegar em um acordo o mais rápido possível O Léo quer ficar no São Paulo E nem cogita sair do Tricolor Paulista Então com certeza esse contrato aí Deve ser renovado nas próximas horas E a minha pergunta pra você é Você acha que vale a pena? Que nós devemos ficar com o Léo? Sim ou não? Você gosta do Léo na zaga? Se você gosta, explica aqui o porquê você gosta Deixa o seu comentário aqui que eu quero saber Se você gosta ou não Se você não gosta, fala também Não, eu não quero o Léo Quero que o São Paulo contrata um zagueiro canhoto Eu não gosto dele por isso, isso, isso e aquilo Eu quero saber a sua opinião Comenta aqui embaixo pra gente ficar sabendo Bacana? Bom pessoal, vamos falar mais uma vez do treinamento do São Paulo Olha, muita gente tem ficado chateado Tem ficado triste E eu concordo Realmente tem que ficar triste mesmo, né? O Emiliano Rigoni tem arrebentado nos treinos Novamente Em mais um treino O Emiliano Rigoni arrebentou Com distribuição de jogadas Com lançamentos Com triangulação Com bons passes E parece que ele encaixou no treino de hoje E encaixou muito bem Com o Luciano E com o Igor Gomes Pra surpresa O Igor Gomes parece que encaixou muito bem Na triangulação de jogada nos treinamentos de hoje Juntamente com o Emiliano Rigoni Que realmente está arrebentando em cada treino Tem evoluído cada vez mais A questão do Benítez Benítez também treinou hoje Benítez treinou chutes Benítez não participou do rachão do São Paulo Mas está mostrando uma evolução Muito grande também Diante da possibilidade aí do seu retorno Quem teve destaque também mais uma vez foi o Éder Jogando muito bem Se movimentando muito bem no treinamento E o Luciano como sempre Em todos os treinos realmente tem muito destaque Outro que se destacou também Foi Thiago Volpi Thiago Volpi pegou Três pênaltis hoje Isso mesmo Não foi pênalti feito nada Em treinamento Batida de pênalti Thiago Volpi pegou três pênaltis assim Mas três pênaltis assim De arrebentar mesmo De chutarem no canto Chutarem no alto A meia altura E ele pegou esses três pênaltis Foram mais pênaltis batidos Obviamente Mas se destacou muito também O Thiago Volpi Nos chutes de média e longa distância também Thiago Volpi que está treinando também muito A questão É... Descanteio Bolas alçadas na área Treinando com socos na bola Enfim Saída né Descanteio Saída do gol E está treinando muito bem Essa saída também aí Tem se dado muito bem O Thiago Volpi Beleza pessoal Essas são as informações de hoje pra vocês Aqui no canal Tiro de Meta Desde já Já quero agradecer o carinho A participação de todos vocês Aqui no nosso canal Se você ainda não se inscreveu Se inscreve aqui no canal Deixe o seu like E ative o sininho de notificações Pra que você receba Todas as atualizações Do nosso canal Bacana? Um abraço Até a próxima Tchau, tchau Tchau Tchau